Médio dos caminhoneiros na ponte RJ Pé Espírito Santo Os caminhoneiros todos não pra lá agora E dentro aí eles vão trancar tudo Olha lá, todo mundo E aí galera, os caminhões vazios tudo do lado de lá Dois carregados aqui que veio e do lado de cá E nós tudo aqui no meio da pista Começou a manifestação No momento nenhum do município, não é nem eu Estou me colocando aqui, dizer que sou eu O município não tem momento nenhum Ele não tem interesse nenhum de prejudicar vocês Sendo em vista que vocês são trabalhadores Eu sou filha de caminhoneiro também Eu acho que muitos aqui conheciam o meu pai O meu pai está na minha casa até hoje Eu sou filha de caminhoneiro Eu sei como é difícil pra vocês tirarem os tempos de vocês cada dia E o que depender do município de São Francisco Nós vamos estar do lado de vocês ajudando vocês E aí 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 E aí